E fala galera do YouTube, mais um vídeo aqui no canal de Brawl Stars e nossa eu tô animadaço Galera, ganhei aqui a mega caixa galera, é isso mesmo? Tem a caixa pequena, a caixa grande e a mega caixa galera Não sei o que pode vir aqui e também juntei umas caixas aqui ó, que é essas aqui E já bora ir abrindo aqui, bora, bora, bora Um bloco, igreja de evento Bora mais um Ledas, Brock e a Shelly Mais um aqui Boa, e a Penny Última pequena, caixa normal Colt e a Shelly também Vamos agora abrir a caixa grande galera Qualitude de ouro, spam também, muito bom Boa, eu já posso atualizar a Jess Nita também, não posso, acho que ela vai pro 7 se não me engano Opa, um guest de evento E duplicador de ficha, mostra que bom, velho Eu já sou mais dois baús Vamos pros kits E galera, vamos pra tão esperada mega caixa Desejo esse sorte galera, bora Primeira mega caixa, minha conta que eu abro da minha vida Nossa senhora, quanto dinheiro, 183 30 pontos de poder pra Shelly 32 pra Piper 27 pra Jess Eu não sei se vai vir em Brawler Mas eu não sei se vai vir em Brawler Acho que não vai vir em Brawler Brock e... 59 por pouco 4 ingresos de evento Indicador de ficha e 3 gemas Belezaça Caixona enorme, rapaz Agora eu tenho um Screme aqui, caixa grande Mega caixa só, daqui mil pros três 4 mil troféu galera Atingimos 4 mil troféu Vambora uma de rico galera, ricochete Foi com ele que eu terminei de pegar os 4 mil Um quartinho, bora lá Vou começar a quebrar as caixas aqui Já tem uma cheira livre Hum, vai ser dali Vai ser dali Batei Poxa gente, é bom galera Quantos Brawlers desse jogo são bons Só saber jogar com eles O problema é que tu vacilar com eles Bora lá Apoio Apoio É o teu favorito. Que coxa, tá ficando forte. Que coxa, tá ficando forte aqui. Eu não pago nada. Eu não pago nada. O que eu vou falar daqui sozinho? Bora outra aqui galera. Tentando fazer isso. Dei um dano assim uma vez galera. Ele tirou 600 e essa bolinha só tira 3. Ah, pedaço mano. Eu rolei demais. Certo! Certo! Tentando fazer isso. E aí E aí E aí Tentando fazer isso. Toma! Dois pra nós! Ai! Bora atualizar a DSP-6 aqui, galera. Tá fazendo o teste. Opa, tremendo de vidro aqui em cima. Gente, bem. Que nego pra caramba, vestido. Meu Deus, a gente vai ficar legal, rapaz. Bora então jogar de Jester. E aí E aí E aí E aí Olha só Assim E aí E aí E aí Seguinte, ele vai ter que sair dali. Eita. Aquela hora aí é que você lê mesmo, galera. Me liga não. Me liga não. Me liga não. Tenta. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.